O prédio da antiga rodoviária municipal, que tem mais de 40 anos, está sendo todo revitalizado para abrigar o novo terminal urbano. Ele precisou de uma reforma completa com a colocação de cobertura nova, substituição das instalações hidráulica e elétrica, colocação de um novo piso e adequações para contemplar a acessibilidade, além de melhorias do entorno do prédio. O novo espaço vai facilitar a vida dos usuários em dias de chuvas, pois o embarque e desembarque ficam em áreas diferentes e cobertas. O importante desse terminal é que nós temos uma única entrada de desembarque, com duas áreas de desembarque e vazão total, pensando na acessibilidade, com rampa de acesso, e quatro áreas de embarque, sem precisar um ônibus aguardar o outro para fazer a plataforma de embarque, totalmente individualizado. Já aqui na parte superior do terminal, onde antes eram comercializados os bilhetes, será construído um mercado público municipal para comercialização dos produtos da agricultura familiar beltronense. O mercado municipal é uma outra etapa, os trabalhos continuam, é uma outra secretaria que coordena, não é aviação e óbvios. Aqui o terminal, acreditamos nós, aí os próximos dez dias, representamos o nosso prefeito, concluído o trabalho dessa primeira etapa. Nesta semana, os bilhetes já estão sendo vendidos no novo espaço. Já o atual terminal fica na região central, entre as ruas Porto Alegre e Antonina, e já está pequeno para atender a demanda. Além disso, o trânsito intenso no cruzamento complicado com a rua Antônio de Paiva Cantelmo já é uma reclamação antiga. O município já estuda outros projetos para o local. Temos um projeto, vamos apresentar na oportunidade para vocês, por enquanto não vamos mexer nele, porque se trata de teste não dando certo, retorna para nós concluirmos o trabalho.